Será mesmo que o arquiteto pode ser MEI? Será que alguém que trabalha com arquitetura pode abrir um CNPJ como microempreendedor individual? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Fica até o final. Meu nome é Eduardo, eu sou contador especialista no segmento de arquitetura. Já ajudamos aqui centenas de arquitetos a reduzir seus impostos, regularizar seu negócio. Temos conteúdo importante para você, beleza? Então, se você precisar de ajuda profissional, lembra que na decisão do vídeo tem os nossos contatos. Mas vamos agora direto ao ponto que é se o arquiteto pode ou não exercer o seu negócio como pessoa jurídica usando o microempreendedor individual, tá? A resposta bem rápida e prática, pessoal, é de que não, tá? O arquiteto não pode usar o microempreendedor individual para abrir um CNPJ porque as atividades de arquitetura são vedadas ao MEI, tá? A legislação do microempreendedor individual não permite que o arquiteto use esse tipo de empresa para abrir um CNPJ. Então, infelizmente, você não vai poder usar desse benefício porque a legislação não permite, tá? Agora, qual é o tipo de empresa que você vai ter que abrir, já que você não pode usar o MEI? O tipo de empresa como arquiteto que você tem que abrir vai ser uma microempresa, né? Uma ME, tá? Aí dentro da ME você vai escolher a categoria, seja mais adequado o empresário individual, seja mais adequado uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal. Essa é a mais interessante para quem não tem sócios. E se você tiver sócio, você vai ter que usar a modalidade LTDA, que é a sociedade limitada empresária. Esses são os tipos de empresa aí que você vai ter para abrir como arquiteto, visto que o MEI você não vai conseguir usar, não é permitido. E a tributação é o mais interessante de tudo que você tem que entender. É que os impostos pagos na pessoa jurídica, pagando impostos como pessoa jurídica, é muito mais barato do que como pessoa física, tá? Para você entender, o arquiteto pessoa física está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda e 20% de NSS. E se abrir um CNPJ para arquiteto no Simples Nacional, como microempresa, você pode começar pagando apenas 6%. Então, esse é o caminho, tá? Pessoal, se for alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se precisar de ajuda profissional, já sabe. Na decisão, temos os nossos contatos. E se esse vídeo foi interessante para você, dá um like aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo nos seus grupos aí de colegas, arquitetos da faculdade, seus grupos de amigos. Você vai ajudar uma informação muito importante a circular, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.